Peraí, 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 como é que você tem encarado essa, todos esses episódios? O Brás, tem que começar daqui, né? Não, não, claro que sim, né? Vou fazer um churrasco pra entrosar vocês. Vou fazer um churrasco pra entrosar vocês. Ô, Brás, como é que é? Peraí, peraí, começa daqui. Vamos lá, daqui e aqui. Brás, como é que você tem visto essa pressão que a diretoria do Corinthians tem feito na arbitragem em relação ao pênalti ou não pênalti do Léo Pereira? E esse escândalo todo, nota oficial, reclamações, a imprensa paulista também tá batendo muito nessa tecla? O que eu posso falar é o que eu falei agora há pouco, que na marra, na moral, fora do campo, a gente não vai perder isso. O que pode acontecer é dentro de campo. Dentro de campo é futebol, você perde, empata, ganha. Você tem vários resultados possíveis que podem acontecer. Agora, o Flamengo tá muito tranquilo. Eu, a gente confia no presidente da CBF, confio no presidente da arbitragem aqui no Brasil. Tá fazendo um trabalho que foi um trabalho muito bem feito na Comembol. Ainda não tenho tempo de maturar esse trabalho aqui. Aí eu confio. Posso estar falando isso aqui, posso estar queimando minha língua aqui. Ter que passar aqui na quarta-feira, mas eu não tenho medo de falar. O que não pode acontecer é a pressão extra, extra-campo que estão querendo fazer. E botando uma pressão no trio de arbitragem. Mas eu acho que é um trio de arbitragem que não vai ter medo, não é frouxo. É um trio de arbitragem que vai pra Copa do Mundo. Então eu tô muito tranquilo, o Flamengo muito tranquilo. E é o que eu tô te falando. O Flamengo perde, empata, ganha lá dentro. Aqui na marra não vai acontecer nada. Ô Braz, falando aqui sobre a situação do Corinthians, houve uma pressão absurda do Corinthians por conta do jogo hoje contra o Goiás. E o jogo acabou sendo adiado. O Corinthians é beneficiado em algumas partes. Primeiro que vai voltar a jogar lá com o time titular na briga com o Flamengo pelo G4. Foi beneficiado, o Flamengo jogou hoje com o time em reserva. E chega mais descansado pra jogar aqui no sábado. Como é que vocês viram isso na quarta? Assim, quem determinou pra não ter o jogo foi o STJD. Isso é muito ruim. Isso que é muito ruim. Eu não posso atribuir ao Corinthians. Se ele se beneficiou ou não, se ele fez alguma movimentação ou não, é uma outra situação. Agora, quem tirou o jogo hoje foi o STJD. Eu acho que não é plausível. É o que eu falei ali pra lá. Nem na Várzea. Na Várzea, com quatro horas, cinco horas. Você sabe se vai ter o jogo, se não vai ter. Se choveu muito, se não choveu. Se está tendo problema ou não no local. Então, é isso. Eu não entendi muito o porquê disso. É uma pena pro tamanho, pela importância, pelo momento em que a gente está passando de ver liga, de analisar um monte de situação. Isso é muito ruim pro produto, pro futebol e pra todos os envolvidos. O Flamengo, não vou te falar que se sente prejudicado ou não. A gente ganhou o jogo. Deu tudo certo. Mas, por exemplo, o Corinthians disputa com outros times ali, as posições G4, G5. Toda a parte de classificação ali, não é só com o Flamengo. E agora, eu não sei como é que vai fazer, quando é que vai ser remarcado esse jogo aí. Eu acho que não era plausível. Não tinha, na minha concepção, o motivo era muito raso pra não ter um jogo como... Perdão. Pra não ter um jogo... Por isso, se tem um problema com o torcedor, em função de um acidente, se tem algum acidente em relação... Até a parte climática, se tem alguma coisa, beleza. Agora, da maneira que foi, eu acho que não é plausível, não é correto. Não é bom pro produto e não é bom pro futebol brasileiro. Marcos, você fala muito sobre a relação que vocês têm com o Corinthians. Mas, depois de todas essas situações, todos esses episódios de pressão, como é que vai essa relação? Rasga ou você tem contato com o presidente, mesmo com toda essa pressão que eles vêm fazendo nos bastidores? Olha só, a pressão que o Corinthians faz não é em cima do Flamengo. A pressão que o Corinthians faz é em cima dos órgãos que fazem a competição. Então, assim, não tem nenhum tipo de problema entre uma diretoria e outra. Eu acho que é uma situação pontual, que não deixa de ser grave pela importância do jogo. Não tem nenhuma criança aqui, a gente está disputando um título nacional que envolve premiação, que envolve mais do que a premiação. Não tem nenhuma preocupação com a premiação. Preocupação é com o título em si que está em disputa e uma preocupação de o trio de arbitragem vir para cá altamente pressionado, com medo. Mas é o que eu falei, eu confio na CBF e confio muito mais no presidente de arbitragem, que fez um excelente, um bom trabalho, bom trabalho na Comembol, que está aqui há pouco tempo e está tentando desenvolver um trabalho correto, sério e que eu tenho absoluta certeza que com o tempo será muito acima da média na América Latina. O Flamengo já passou por isso contra o Palmeiras em 2019, não teve torcida lá. Você acha que pode abrir um precedente ruim para o futebol? Qual é a sua visão em relação a isso? O que eu te falei, eu não quero ser pontual em uma determinada situação. Eu acho que é ruim como um todo. Mais uma vez, eu vou ser chato nisso aí, nem na Várzea. Qualquer campeonato aqui na Baixada Fluminense, aqui na Zona Norte, na Zona Sul do Rio, no Aterro do Flamengo ali, para quem não conhece, aqui na Zona Sul do Rio, uma pelada, você com quatro horas, três horas, você sabe se vai ter o jogo ou não. Quatro horas você vai ter o jogo ou não. Simplesmente, em uma liga tão importante como a nossa, não teve um jogo de uma hora para outra. Isso é muito ruim de futebol. A gente está pensando na quarta-feira. Até quarta-feira, eu te garanto que não tem evento nenhum. Tá, beleza. Obrigado, Marcos. Fabrício, eu queria que você falasse um pouquinho com a gente sobre como é que está a expectativa de vocês para a quarta-feira. Sei que vocês que começaram o jogo hoje, dificilmente começam o jogo na quarta, mas tenho certeza que é um jogo que mexe com todo mundo, principalmente depois da situação, da pressão que o Corinthians vem fazendo na arbitragem, a polêmica do pênalti ou não pênalti do Léo Pereira. Como é que está o clima entre vocês para essa final? É um clima totalmente leve, totalmente leve. Eu acho que independente do resultado que a gente conquistasse aqui hoje, nada abalaria para a quarta-feira. A gente sabe da responsabilidade que tem. É um jogo que mobiliza o Rio de Janeiro. Uma decisão grande para a gente. A pressão fica totalmente para o lado deles. A gente está muito tranquilo em relação a isso. Se foi pênalti ou se não foi, eu deixo para as pessoas competentes julgarem. Eu evito entrar nesse mérito. Então a gente sabe que tem pressão do lado de lá. Automaticamente tem pressão do lado de cá também. Então faz tudo parte de uma final. As pessoas fazem o que podem para se desmobilizar a gente. A gente está sempre focado, sempre dedicado naquilo. E a gente esquece o extra-campo, foca só em jogar bola. Fabricio, falando da importância de jogo, o jogo hoje é muito importante. O Atlético é um dos maiores adversários do Flamengo no futebol brasileiro. Você dá um passe ali que coloca a bola com a mão na cabeça do Cebolinha para ele fazer um gol. A importância dessa vitória e de vocês também conseguirem segurar o Atlético. O Atlético teve dez escanteios no jogo. Muito mérito aí da zaga, que fez um bom trabalho hoje. A gente sabe que seria um jogo difícil, né? Mas é o que o professor Dorival falou com a gente na pré-eleção. Esse grupo vem desempenhando grandes jogos ainda na competição. A gente empata com o Palmeiras fora. A gente ganha do São Paulo fora. Isso demonstra o trabalho em conjunto que a gente vem fazendo. A garotada também que sobe para ajudar a gente. Sobre o gol em si, né? Eu tenho grandes assistências durante a temporada. Quem me acompanhou no Red Bull, eu tenho três assistências lá. Inclusive, um esse ano, no Paulistão, antes de vir para cá. O Barbieri me conhece. Ele sabe que é uma jogada típica que eu tenho. Quando eu tenho a oportunidade, eu vou procurar fazer essa bola. Por isso que eu peço que os atacantes façam o movimento. Então, fui feliz no dia de hoje. Referência também é o Davi Luiz. É um cara que conversa muito comigo. É um mestre em fazer essa bola, em achar esses passes assim. Então, ele conversa muito comigo sobre isso. Então, fico feliz pelo resultado. Fico feliz pela assistência. Fico feliz pelo Cebola, pelo gol que ele fez. É acima de tudo porque muita gente fala, ah, mas largaram o Brasileiro. Não, não largamos o Brasileiro. A gente está usando as armas que temos. A gente sabe que a gente tem duas competições que a gente busca o título em cima dela. E prova disso é que esse time está dando conta no Brasileiro, enfrentando grandes adversários, fazendo grandes jogos e conquistando grandes resultados. Fabrício, boa noite. Primeiro, parabéns pela vitória. Parabéns pela assistência. Boa sorte, quarta-feira. Você veio contratado no início do ano. O pessoal teve muitas contratações, baixos. E você veio, sem muita larga, está fazendo o seu trabalho muito bem feito, jogando muito bem. Na verdade, é uma pergunta até em relação ao posicionamento. Você está se destacando muito jogando pelo lado direito. E você acabou de citar o Davi Luiz como um exemplo, né? Até com uma inspiração nessa jogada, por exemplo. Você se sente confortável à esquerda? Porque tem muito torcedor do Flamengo exaltando as suas atuações e até falando que você merece uma titularidade. Só que você atua pelo lado direito do Davi também, que vive um momento fantástico. Inclusive, jogou um partidaço contra o Corinthians às quarta-feiras. Você tem algum problema de atuar pelo lado esquerdo? Caso tenha uma eventualidade, uma possibilidade de você virar ou se tornar titular do Flamengo, uma vez que o Davi realmente está voando também pelo lado direito? Cara, eu tenho 26 anos e desde quando eu cheguei no Cruzeiro, eu sempre joguei pelo lado esquerdo. Pelo Cruzeiro, um profissional, eu joguei pela esquerda. Chapecoense, eu joguei pela esquerda. Eu cheguei no Red Bull jogando pela esquerda e foi uma mudança no final de 2020 para a direita. O Barbieri pediu lá no Red Bull e acatei. Sempre desempenhei. Fiz grandes jogos, tanto jogando pela esquerda quanto pela direita. Eu acho que, acima de tudo, tanto o Léo Pereira quanto o Davi vive um grande momento. Merecedores de estar jogando, de estar na titularidade. E eu estou aqui para ajudar o Flamengo, independente seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Eu vou ajudar, vou sempre dar o meu melhor. E estou aqui para ajudar, cara, independente de qual for o meu lado na defesa. Fabrício, hoje o time terminou com muitos meninos, né? Qual a importância dos jogadores mais experientes e rodados como você para esses meninos que estão tendo oportunidade agora no time profissional? Sou jovem, mas com uma rodagem boa, uma experiência boa. E eu converso muito com essa garotada porque eu sou um cara que tem bastante pé no chão e talvez é o que eu posso passar para essa molecada. Fico feliz por eles, é difícil você chegar ao profissional, principalmente em um clube do tamanho do Flamengo, gigante. O que eu peço para eles é que eles aproveitem as oportunidades porque ela não avisa quando vai chegar, simplesmente aparece. Então que esteja preparado mentalmente, fisicamente, tecnicamente para fazer grandes jogos e ajudar o Flamengo a conquistar resultados importantes. Fabrício, você falou que conversa bastante com o Davi Luiz, já não é a primeira vez que você menciona isso. A gente viu no jogo da quarta-feira que o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio, que estão machucados, não iam jogar. O Varela e o Pulgar, que também não estavam inscritos na Copa do Brasil também, foram para o vestiário, participaram da pré-eleção, participaram de tudo. Eu queria que você falasse como é que está o clima nos bastidores entre vocês. O colega falou aqui sobre a possibilidade de você ser titular. Eu queria que você falasse como você se enxerga nesse momento do Flamengo e como é que está esses bastidores para a grande final. Vou falar primeiro dos bastidores. A gente sabe que o Rio de Janeiro se mobiliza para esses momentos. O Flamengo se prepara para fazer grandes jogos e chegar em todas as competições. Então o clima é o melhor possível, acho que depois de uma vitória mais ainda. Mas eu ressalto que independente do resultado que fosse aqui, a gente sabe separar as coisas. Me fizeram essa pergunta também quando a gente perderam lá para o Corinthians em São Paulo. Perdemos de 1 a 0. Como é que ficaria o clima para o jogo da Libertadores? Acho que a gente tem que saber distinguir as competições. O elenco que vai jogar, a gente sabe que está se mobilizando para esse jogo, se concentrando no máximo. E agora vou falar sobre o meu momento. Sem dúvida nenhuma, o meu melhor momento da carreira. Acho que tem poucos jogos, mas grandes jogos, grandes partidas feitas. Fico feliz, acho que venho para isso, venho para ajudar, venho para somar o máximo que eu puder. E vou sempre me dedicar, sempre me entregar. Pode ser que um dia eu não esteja bem tecnicamente, mas se fosse de vontade, raça, nunca vai ser. Então, fico feliz, muito feliz pelo momento. Obrigado. 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 Obrigado.